Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem gente, hoje eu tô trazendo no canal uma novidade Estou fazendo uma comparação com dois dos meus finalizadores favoritos da Salon Line O meu primeiro finalizador favorito da Salon Line é da linha Tô de Cacho E é o queridíssimo e famosíssimo Crespíssimo Poderoso Eu acredito que muitas de vocês conhecem, né? É um dos meus favoritos, ele é incrível E foi feito especialmente pro nosso tipo de cabelo 4 O meu outro queridíssimo favorito finalizador Que também é da Salon Line, mas não é da linha Tô de Cacho É da linha Profissional É o ativador de cachos Reconstrução Aqui diz também que ele é redutor de volume, né? Na verdade é da linha SOS e umidificador E aqui diz também que é efeito brilho máximo Bem, eu resolvi mostrar pra vocês quais são os meus dois favoritos Porque muitas meninas me perguntam, né? Todo mundo pergunta que creme que eu uso, qual o meu produto favorito Como que eu finalizo, enfim, diversas perguntas E aí eu resolvi fazer um vídeo, né? Muito mais fácil Mostrando os meus dois favoritos e fazendo uma comparação entre eles, né? Como vocês podem ver, meu cabelo tá dividido no meio Então do meu lado direito eu usei o ativador de cachos, né? Da linha SOS, umidificador E do meu lado esquerdo eu usei o crespíssimo poderoso da linha Tô de Cacho E, gente, eu estou chocada com o resultado Então, gente, é isso Fiquem ligadinho na sequência do vídeo Eu vou estar com o meu cabelo úmido Eu vou estar finalizando os dois lados da mesma forma E vou falando pra vocês as minhas considerações em questões de toque, densidade, cheiro, oleosidade Essas coisas, assim, elas são ao produto mesmo Vamos continuar assistindo Então, gente, eu vou começar com o meu cabelo já dividido Ó, ele tá dividido ao meio Tá vendo? Prendi aqui do lado Prendi o lado com a piranha E vou passar do meu lado direito É o ativador de cachos, né? Da linha SOS, umidificador É um reconstrutor, né? Tá escrito ativador de cachos e reconstrução Esse daqui, né? Da linha SOS, efeito brilho massa Vou começar com ele Ele é um creme bem denso Não sei se vocês conseguem perceber Que ele é um creme bem pesado E é o tipo de creme de produto que eu gosto E que dá certo pro meu cabelo Né? Um creme que seja mais pesado Outra coisa que eu acho super legal nele É que ele rende muito Muito, 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 muito Então, tipo, eu passei aquela Vocês viram? Eu peguei a pontinha, assim, ó Tá na minha mão inteira Então, vamos lá Vou finalizar aqui Grosseiramente Que é geralmente a finalização que eu faço no meu cabelo Eu não costumo ficar fitando e... Enfim, né? Tá na minha mão E aí gente, passei por todo ele, eu gosto de enfiar bastante os dedos pra sentir que o produto penetrou bem E aí dou uma laçadinha também, vou laçando, puxando, faço tudo junto E essa é a primeira parte, usando a linha SOS e o umidificador Agora gente, do meu lado esquerdo, eu vou usar o Crespíssimo Poderoso Esse é da linha Tão de Caixa, diferente do que eu usei do meu lado direito, que é da linha SOS, né? Ele é um creme, meu, excelente, deu muito certo no meu cabelo, assim como esse daqui E vamos ver como que vai ficar o lado esquerdo Ó, o que eu posso já dizer é que o creme, ele também é pesadinho, mas não tanto Ele é um pouco mais leve, só um pouco mais leve, gente E não rende tanto quanto o da linha SOS O cheirinho dele também é mais gostoso E aí E aí E aí Pronto, gente, passei. Esse aqui é o Crespíssimo Poderoso. E esse é o da linha SOS. A primeira coisa que eu percebo é que, assim, o Crespíssimo Poderoso, ele deixa o cabelo mais esbranquiçado, como vocês podem ver. Mas uma coisa que me surpreendeu é que ele rende mais. Ele também, eu senti que ele é mais pegajosinho, assim, sabe? Mais grudentozinho. O creme da linha de reconstrução, né? Da linha SOS, o modificador, ele é mais pesado, mais denso, mais só. E o da linha Tô de Cacho, o Crespíssimo, ele é mais leve, né? Não é tão pesado, mas ele é mais grudento. Ele tem aquele efeito puxa-puxa, né? Eu não sei explicar. Eu não sei, gente, explicar em palavras, mas eu senti que ele é mais grudento, né? Talvez seja porque tenha mais oleosidade, eu não sei o que tem nele, gente, na fórmula de diferente, porque eu não sou química. Mas eu percebi que ele é mais grudento. Então, tipo, na hora que eu tô passando, eu percebo meu cabelo mais... Mais grudentozinho, eu não sei explicar. Mas, enfim, pelo toque, eu sinto que esse aqui tá mais hidratado, assim, sabe? Esse aqui tá mais levinho. Eu sinto que esse lado, com o modificador da linha SOS, ele tá mais leve, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber que ele tem um pouco mais de balanço e tal. E esse aqui tá um pouco mais pesado, mais compacto. Ambas as características, pra mim, são positivas, tá? Eu não me importo se o cabelo tá mais leve ou mais pesado. Isso, pra mim, não é negativo ou positivo. Pra mim, ok. É apenas a característica do produto. Mesmo porque eles são os meus dois finalizadores favoritos, né? Ah, eu percebi que o modificador deixa com mais brilho. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. Mas, assim, isso com ele úmido ainda, né, gente? Quando secar, eu vou ter certeza absoluta. Mas eu percebo que aqui nessa região, ele tá com um efeito mais... Ele tá mais brilhante, assim, sabe? Mas eu acho que é a característica do modificador, né? Que é dar aquele efeito meio molhado, com brilho, né? Não efeito molhado, molhado. Mas, assim, efeito de modificador mesmo, né? Pra dar uma revitalizada e tal. E pra parecer que, tipo, você acabou de lavar ou de usar um produto e tal. Então eu percebo que esse lado tá com mais brilho do que esse, né? Esse lado tá mais branco, né? Então, tipo assim, não dá pra eu ter certeza absoluta de que, tipo, esse lado vai ter mais brilho do que esse. Porque, tipo, esse aqui ainda tá branco. Então vamos esperar secar pra ver como que fica e como que vai ser o resultado. Mas, a princípio, essas são as minhas considerações, tá? Então, já já volto com o cabelo seco. Aguardem. Voltei! Voltei, gente, com o cabelo seco, tá? Eu deixei ele secando naturalmente um pouquinho, o máximo que eu consegui. Mas eu tive que secar ele com o secador também. Bem, como vocês podem perceber, tem uma diferença, certo? Vocês conseguem notar a diferença, gente? O que eu percebo, assim, logo de cara, quando eu vejo, eu percebo que o umidificador deixou meu cabelo um pouco mais compacto. E o da linha Tô de Cacho, o Crespíssimo, deixou meu cabelo maior, né? Ou seja, menos compacto. Percebi um efeito um pouco oposto dos dois, né? Meu cabelo desse lado tá mais compacto e aqui não, né? Na verdade, vocês conseguem perceber, porque eu vejo que ele tá mais comprido aqui, né? Tá maior, né? Tem uma diferença. Eu consigo ver aqui no visor eu tô vendo. Outra diferença entre eles. O umidificador, de fato, cumpre o que tá no rótulo. Que é dar brilho. No rótulo diz efeito brilho máximo. E realmente, ele deixou meu cabelo com mais brilho mesmo. Os dois, os dois deixou o cabelo macio. Deixa eu ver se eu consigo perceber alguma diferença. Não, nenhuma diferença. Em questão de maciez, em questão de maciez é a mesma coisa. Os dois deixaram meu cabelo bem macio. Mas a diferença é essa. Apesar desse lado do umidificador ter ficado mais compacto, ele também ficou definido. Eu achei que a definição de ambos os lados tá bem parecida, assim. A diferença, talvez que vocês devam achar que talvez esse lado esteja um pouco mais definido que esse, é por conta, justamente, de estar mais soltinho, né? Estar menos compacto. Esse lado que tá mais compacto, apesar de estar mais compacto, ele tá soltinho. Eu não sei se faz sentido isso, gente. Tipo, ele estar compacto, mas tá soltinho. Tipo, não tá um compactado que me incomode, sabe? Tá um compactado tranquilo. Mesmo porque são os meus dois finalizadores favoritos, né, gente? E esse lado, apesar de estar mais pesadinho, que seria o que... Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha me surpreendido com o fato de que o umidificador, apesar do aspecto ser mais pesado, né? Ele, na verdade, só é mais denso, 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 né? Diferente do Crespíssimo Poderoso, que é um pouco mais elástico. E eu acho que essa elasticidade dele deu isso pro cabelo, né? Deixou ele com um pouco mais de comprimento, com definição, e também deixou soltinho. Mas em questões de soltura... Não sei se dá pra ver a diferença aí. Tá vendo, ó? Esse é o lado do Tô de Cacho. Tá bem mais soltinho, tá vendo? Fica que nem uma maluca aqui balançando a cabeça, gente. E esse aqui não, ó. Fora essa parte da frente que é um pouco mais comprida, né? Mas vocês percebem, eu acho, que, tipo, tá mais compacto, né? Mais compactado. Mas, gente, são os meus favoritos. O que eu diria de ponto positivo ou negativo, eu acho que também é uma questão de gosto. Mas, assim, na minha opinião, o Crespíssimo Poderoso, ele é muito mais cheiroso do que o da linha SOS, o umidificador, né? Eu, particularmente, não é um dos meus cheiros favoritos, o umidificador. Mas ele é um produto muito bom, que dá super certo no meu cabelo. Então, eu não consigo não usá-lo, independente do cheiro, né? Independente de eu não gostar tanto do cheiro. Mas eu acho que, basicamente, é isso. Uma coisa que eu gosto muito nesse umidificador é a embalagem dele, gente. Essa embalagem de 500 gramas, que é um potinho, tipo, como se fosse de hidratação, sabe? Que a gente tá acostumado. Então, é um pote maior. O que eu acho incrível. Eu acho incrível, incrível, incrível. Pra gente que usa muito produto, né? É sensacional. Já o Crespíssimo Poderoso tem apenas 300 gramas, 300 ml. Mas ele é incrível também, né? Aqui que tá escrito, levíssimo e mega hidratante. Realmente, ele é levíssimo e mega hidratante. Eu tô sentindo meu cabelo super hidratado. Aqui, gente, na descrição, tá falando de uma coisa que eu acabei de falar. Tanto quando eu tava passando o creme, quanto depois que eu mostrei agora pra vocês. Tá falando modelagem, força e elasticidade. Também são os pontos fortes. Então, gente, é isso. Eu tava usando a palavra certa. Elasticidade. Bem, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer comentário, deixe aqui embaixo que eu vou fazer questão de te responder. Obrigada por ter assistido. Um beijo.